Durante a tarde desta quarta-feira, moradores do bairro São Cristóvão interditaram a rodovia MG 129 Mariana Samarco. O protesto foi contra a demolição de duas casas e a apreensão de um morador. O prefeito de Mariana, Celso Cota, reuniu com os moradores para resolver o problema. Eu tenho sempre falado e é muito bom que as pessoas entendam em Mariana, porque nós não vamos admitir ocupação irregular. Elas existem, nós estamos diminuindo, nós estamos organizando, legalizando. Como a prefeitura tem uma política muito forte da habitação popular, a gente tem sempre alertado as pessoas. Não vão pelo caminho da ocupação irregular, porque vocês vão perder tempo, vão perder dinheiro e vai criar um estresse, sendo que nós temos uma política muito clara e eficiente nessa área. Estive lá conversando com as pessoas, as casas que foram derrubadas é casa que não tinha morador, as que estavam com morador, nós permanecemos. Já temos uma solução também para eles, já vamos construir algumas casas próximas deles mesmos e vamos estar removendo. Foi muito propício a nossa ida lá hoje cedo, deu um resultado muito bom. A comunidade gosta dessa participação e o pessoal sabe que a gente trabalha nesse sentido. E nós não podemos jamais admitir qualquer ilegalidade. Eu acho que o poder instituído está aí para cumprir com as suas obrigações e nós temos obrigação. Nós temos o Ministério Público nos cobrando isso, a própria sociedade nos cobra. Todo mundo quer uma cidade organizada e nós estamos primando por isso. Os moradores ficaram satisfeitos com a reunião. O que ficou resolvido, que o Celso esteve aqui sete horas da manhã, igual ele prometeu, e falou que vai arrumar a rua para a gente aqui e a luz. Inclusive, ele falou que vai fazer umas casas aqui para o pessoal que ficou sem a casa, que inclusive está até lá na prefeitura junto com ele. E uma coisa também que a gente não esperava, assim, que ele ia falar com a gente aqui também sobre o emprego para os rapazes que perderam a casa. Ele falou que vai ser o mais rápido impossível. Aí o que a gente tem que fazer agora é a nossa parte de aguardar ele fazer. Eu dou um conselho a todos que estiverem na mesma situação que a gente, faz igual eu fiz. Primeiro vai lá, conversa, pede. Se vê que não está dando certo, faz igual nós fizemos. Aí para o trânsito, isso, para ver se esse reage e vai lá para conversar com as pessoas, porque se a gente não fazer isso, não tem como. Ele falou que vai dar uma casa lá na Morada do Sol e arrumou o serviço para ele. Então, ele foi lá para a prefeitura agora. Agora, 10 horas para resolver. A gente agradece, né? Porque se ele vai fazer isso, a gente agradece por ele ter vindo e dar o serviço para o meu filho e dar a casa para ele.